Pode continuar? A cantadora de Viviane mostra mais uma vez a força do peitor em Vitória da Conquista. Nós somos diversos candidatos apresentando o seu nome para a cidade de Vitória da Conquista. E a companheira Viviane, uma companheira respeitada, uma companheira que tem preparo para poder assumir uma cadeira nessa igualdade legislativa. Nós estamos aqui hoje, para não apenas apoiá-la, mas principalmente para poder dizer a cidade de Vitória da Conquista. Nossa Viviane é um grande nome para a cidade e tem um futuro grande na política. E a gente espera que o peitor, junto com ela, possa eleger a maior bancada que esse estado já vinha de deputados estaduais. Junto com o Zé Ramundo, junto com o Fabrício, junto com todos os deputados populares da Bahia. Depois, nós já começamos nossas campanhas com as candidaturas ultrapassionais. No dia 6, nós iremos inaugurar o nosso comitê. E logo logo, Jerônimo, Rato e Rui estarão aqui no Câmara da Conquista. Jerônimo, no primeiro turno, sem dúvida nenhuma, Alguém que tem Rui Costa, Wagner e Lula, como cada eleitoral, não perderá a eleição na Bahia.